Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lamuco Atelier, eu sou a Débora, eu vou fazer com vocês hoje um prendedor de chupeta. Pra acompanhar, na verdade, uma naninha que eu já fiz pra cliente, essa naninha aqui, vou mostrar pra vocês, é uma naninha de sereia, eu já tinha feito a sereia pra ela com a calda, tudo bonitinho, vocês já devem ter visto lá no meu Instagram. E ela pediu, ela voltou e pediu que eu fizesse outra sereia, só que agora na forma de naninha, e que tivesse um prendedor de chupeta acompanhando. Eu pensei nesses clipezinhos, porque ficam mais fáceis da gente prender, né? Então, eu vou colocar aqui no pontinho maior, vai ficar presa aqui, e daqui vai sair a tirinha, né? Pra gente fazer o prendedor de chupeta, tá? Então, esse é o propósito desse modelinho que eu fiz aqui, que a gente vai fazer, inclusive, usando esses lequezinhos aqui pra fazer, pra combinar, tá bom? Então, eu vou fazer com vocês esse daqui. Pra esse prendedor de chupeta, eu tô usando aqui uma agulha três milímetros e o fio amigurumi tradicional. Esse aqui é a cor azaleia, tá bom? Mas você vai fazer aí com a cor da sua preferência. Eu tô usando a agulha um pouquinho maior pra ficar mais folgadinho mesmo, mais molinho o trabalho, tá bom? Então, pra dar início, nós vamos fazer um nó corrediço. Já vou pegar o nó aqui atrás, e eu vou prender esse fio aqui nessa argolinha, ó. Só vou prender o meu fio. Eu não vou considerar esse pontinho aqui como ponto, tá bom? Então, eu vou fazer aqui dentro agora, mais cinco pontos, cinco pontos baixos. Esse fiozinho aqui, já deixa ele junto aqui, que assim a gente já consegue arrematando ele, escondendo ele aqui por dentro da... Onde a gente tá prendendo mesmo. Deixa eu puxar ele aqui, assim. Então, fiz um pontinho, vou fazer mais quatro. Então, ó. Já vou fazer o meu segundo aqui, e vou fazendo até completar cinco pontos. Prontinho, tô com cinco pontos aqui, já prendendo o meu trabalho, eu vou puxar esse fiozinho aqui, a gente já pode até cortar ele, tá? Eu vou fazer agora uma correntinha, vou girar o meu trabalho, e vou trabalhar agora somente pontos baixos nesses pontinhos que a gente fez pra prender. Então, a gente vai fazer cinco pontos baixos, ó, dentro desses que já tinha, opa, soltou aqui, três, quatro e cinco pontinhos. Agora, eu vou subir uma correntinha, vou girar o meu trabalho, e vou seguir fazendo da carreira três até a seis somente pontos baixos. Então, só cinco pontinhos em cada uma até chegar na carreira número seis. Eu vou fazendo os meus aqui, vou voltar com vocês quando já tiver pronta a carreira número seis. Chegamos aqui, então, no final da carreira número seis, os mesmos cinco pontos que a gente tinha, eu vou fazer uma correntinha, e agora eu já vou iniciar de diferente, né? A gente já vai fazer o leque agora. Então, eu vou seguir fazendo três pontos baixíssimos, ó, o primeiro aqui já faço um, dois, três pontos baixíssimos. Cheguei aqui no centro da minha peça, tá? Agora, eu vou fazer o leque dentro desse mesmo pontinho aqui que a gente fez o terceiro ponto baixíssimo, tá? Que é exatamente o centro do nosso trabalho, tá bom? Eu fiquei com dois pontinhos pra cá, dois pontinhos pra cá. Então, eu vou fazer três correntinhas aqui, ó, três correntinhas só pra dar o tamanho de um ponto alto, e vou colocar aqui mais dois pontos altos dentro do mesmo espacinho, ó. Dois pontos altos, que equivaleria se eu tivesse com três pontos altos, tá bom? Contando aqui com a correntinha inicial. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, e dentro do mesmo espacinho, eu vou colocar três pontos altos. Então, aí, a gente já formou o nosso leque. Ó, vou fazer aqui. Fiquei com três, tá? Formamos o nosso leque. Agora, eu vou girar o meu trabalho, vou fazer uma correntinha aqui. Vou girar o meu trabalho, e vou pular esse primeiro, e vou fazer um ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo, ó, só pra eu chegar no centro novamente. E aqui dentro, eu vou colocar mais um ponto baixíssimo, dentro do nosso leque. E agora, eu vou começar novamente, ó, dentro do leque. Três correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Que equivale a três, né, com a correntinha. Vou fazer minhas duas correntinhas. E vou fazer três pontos altos. Tudo dentro do mesmo vão do leque que a gente já estava trabalhando. Deixa eu soltar um pouquinho do meu fio aqui, pronto. Pronto. Ó, mais um leque formado. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou girar, e vou seguir, ó, pulo primeiro, vou seguir fazendo isso por mais algumas vezes. Eu tô criando esse padrão agora aqui junto com vocês no vídeo. Eu não escrevi nada, eu não fiz receita pra isso. Então, eu não sei ainda quantos eu vou subir, tá? Então, eu vou fazendo alguns aqui. Vou dar uma adiantada no vídeo, e aí, eu volto pra falar com vocês, pra falar pra vocês quantos lequezinhos a gente vai fazer. Tá bom? Pronto, gente. Finalizei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis. Fiz dezesseis leques. Achei que ficou um tamanho razoável. Medi ali na naninha, né? A gente vai fazer agora uma alcinha pra prender a chupeta. Então, ele vai ficar um pouquinho maior. Mas, acho que esses dezesseis ficou um tamanho bacana. Então, eu terminei o meu último leque aqui. Vou fazer uma correntinha. E agora, a gente vai seguir com ponto baixíssimo. Ó, pulei o primeiro aqui. Vou seguir com ponto baixíssimo até o centro lá novamente. Ó. Vou seguir aqui. Ó, um ponto baixíssimo aqui até o centro, tá? Agora, a gente vai fazer algumas correntinhas. Vamos ver aqui quantas a gente vai fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, ficamos com quarenta, certo? Aqui, vamos imaginar aqui. Ah, acho que ficou legal, hein? Então, agora, a gente vai deixar ele bem retinho. Deixa eu ver aqui de que lado eu comecei. Comecei por aqui. Ó, vou deixar ele bem retinho. E vou prender, ó, sem torcer, ó. Tá? No mesmo sentido. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no centro novamente, ó. Pra gente prender. Eu vou fazer mais uma correntinha. Aí, a gente já pode cortar esse fio e esconder ele. Então, ó, já arrematei o fio. Aqui, eu escondi por dois lequezinhos. E no finalzinho, eu dei um pinguinho de cola aqui, só pra prender melhor e não soltar, tá bom? Aí, ficou bem firme, ó. Ficou viradinho. Se atentem pra correntinha ficar viradinha pro mesmo lado, tá? Pra não ficar torcida. Então, ficou bem, bem gracioso, ó. Ficou assim. Deixa eu curvar um pouquinho pra dar pra ver tudo, ó. Ficou assim o nosso prendedor. Agora, a gente vai fazer a estrelinha pra colocar aqui. Então, pra estrelinha, nós vamos fazer agora um anel mágico. Opa! Deixa eu dar só essa aqui. Vamos trocar de agulha pra fazer a estrelinha, porque a gente quer ela menorzinha. Então, eu vou pegar agora uma agulha de dois e meio, tá bom? Então, ó, com a agulha de dois e meio, a gente vai fazer um anel mágico. E aqui no anel, nós vamos fazer quatro correntinhas. Eu vou fazer três aqui, porque a gente já tem uma aqui que a gente deu o nozinho pra prender o nosso anel mágico, tá? Mas, nos próximos, a gente vai fazer quatro. Então, eu vou voltar aqui a partir da agulha, ó, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo. E nessa próxima, eu vou fazer no último aqui, que a gente prendeu, a gente vai fazer um ponto, um meio ponto alto. Agora, eu vou prender aqui no anel mágico com um ponto baixíssimo. E agora sim, vou fazer novamente quatro correntinhas. Volto aqui a partir da segunda, fazendo um ponto baixíssimo. A mesma sequência, a gente vai repetir essa sequência por cinco vezes, até a gente ter cinco pontinhas da nossa estrela. Então, é um ponto baixíssimo, um ponto baixo e um meio ponto alto. Prende aqui no anel mágico com um ponto baixíssimo e começa novamente até a gente ter cinco pontinhas. Prontinho, fiz aqui minha última pontinha. Vou prender aqui no centro do anel mágico com um ponto baixíssimo. Vou puxar o fio, vou deixar um espacinho aqui pra costura. Cortei o meu fio, vou puxar aqui. Agora, eu já posso fechar esse anel mágico, puxar o fio aqui pra frente e já posso fechar. Então, esse fio maior aqui, a gente vai passar ele lá pra trás. Vou pegar aqui uma agulha e a gente vai passar ele lá pra trás, ó. Aqui, ó, pelo centro do anel mágico, eu vou jogar ele pro outro lado, da frente pra trás. Puxa bem. Agora, a gente dá um nozinho com esse outro fio aqui do anel mágico inicial. Ó, dá um nozinho forte. Aqui, tem duas opções, você colar, costurar, na verdade, três opções, né? E colar e costurar, né? Colar, costurar ou colar e costurar. Como é uma peça que vai pra criança, se não fosse, né? Com o prendedor chupeta, só pode ser pra criança, né? Mas, se não fosse, eu ia só colar. Se fosse só o enfeitezinho, eu ia só colar. Mas, como é criança, eu vou costurar, tá bom? Então, eu vou dar um pinguinho de cola aqui. Esse outro fio aqui, a gente já pode cortar, ó. Pra ele já, pra facilitar aqui pra gente. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um pinguinho de cola, vou passar esse fio aqui só mais pra pontinha, pra eu poder passar cola aqui no centro. Pronto. Eu vou dar um pinguinho de cola aqui, deixa eu pegar uma cola, tem uma cola aqui. Vou dar um pinguinho de cola aqui no centro, só pra firmar e ficar mais fácil, porque aqui já é mais difícil colocar o alfinete, porque é uma peça aberta, né? Então, pra não sair do lugar, eu vou dar um pinguinho de cola aqui, ó. Só pra segurar e a gente conseguir fazer uma costurinha aqui. As pontinhas eu vou deixar solta, tá? Não vou prender elas. O que eu vou fazer é dar um pontinho sem sair aqui pro outro lado, pra não ficar feio. Só pegando a parte de cima aqui, ó, dos pontos, ó. Ó, parte de cima dos pontos baixos que a gente fez, ó. Vou pegar duas alcinhas aqui. Deixa eu ver onde fica mais perto aqui, ó. Vou pegar uma alcinha só. Peguei uma alcinha aqui. Aqui. Agora, eu vou trazê-la de volta aqui pra parte amarelinha, ó. Pra que a nossa costura não apareça e não saia lá pra trás, ó, tá vendo, ó? Ficou preso e não saiu pro outro lado, tá? E vou subir novamente aqui, ó, pro lado amarelinho mais pra cima. Sobe um pouquinho, vou fazendo isso em todas elas. Ó, vou subir mais um pouquinho, vou subir mais um aqui, ó. Gente, aqui tudo ao vivo aqui com vocês, hein? Ao vivo só que não, né? É gravado, mas na hora. Porque eu nunca fiz uma peça dessa. Então, vamos lá. Mas, a gente põe na cabeça o que tem que ser feito e executa. Se não desse certo, era só voltar o vídeo, mas tá dando certo. Então, a gente segue. Aqui, ó, vou fazer mais um aqui, ó. Ó, esse aqui já atravessou aqui, ó. Já não ficou legal, então, vou desmanchar, ó. A gente tem que descer mais um ponto pra esconder. Ó, vou descer mais um aqui, ó. Pra esconder o fio amarelo, agora sim. Agora, eu vou subir novamente, ó. Aqui por trás. Aí, agora sim. E prender aqui novamente, ó. Pegando um pontinho aqui, só da frente. A cola ali já serviu pra dar uma fixada. Também, né? Não só a parte da costura, mas a cola que eu coloquei ali no centro já segurou bem a peça. E vou seguir aqui até a outra pontinha, tá? Prontinho, ó. Dei a volta completa. Eu vou fazer um nozinho aqui, pegando um fio amarelo, ó. Vou fazer um nozinho. Bem forte. Vou fazer mais um. Assim, fica um nó duplo. E agora, eu vou jogar esse fiozinho aqui pra dentro. Ó. Vou passar aqui pra fora, ó. Pra dentro do trabalho, aqui pro lado de fora, né? Vou passar ele aqui dentro. Só pra dar uma firmada, ó. Por alguns pontos. Joguei lá pra fora de volta. Deixa eu sair desse lado aqui que tá melhor. Ó, vou jogar pra cá. E vou dar um pinguinho de cola ali dentro antes de fechar. E ficou assim, ó. A nossa peça todinha costurada somente na parte de cima. Não saiu aqui o amarelo pra trás, ó. Tá vendo? Só fica um trabalho limpo. Tá? Ó. Fica costurado. Tá todinho costurado. Então, não vai soltar. Aqui, ó. Eu não tenho uma chupeta aqui pra gente testar. Porque, né? O meu fio já tá meio grandinho. Mas, vamos imaginar que aqui é a alcinha da chupeta que a gente vai fazer agora. A gente vai passar por aqui, ó. Assim, se aqui fosse a chupeta, a argolinha lá da chupeta. E a gente ia passar o trabalho aqui por dentro, ó. Ó. A gente passa aqui por dentro e aí vai puxar, ó. Então, vai ficar assim na chupetinha. E essa outra ponta... Imagina que aqui é a chupetinha. Essa outra ponta a gente vai prender onde a mamãe achar melhor, né? Se a criança tiver um poninho lá, né? Que já tá acostumada. Senão, aqui nesse caso, vai na sereia dessa forma. E ela vai ficar com a chupetinha dela lá. Como ela tava imaginando, ó. Ficou bem bonitinho, né? Então, esse foi nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E me contem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Adorei criar aqui junto com vocês do zero. Porque eu não tinha feito uma peça. Essa aqui foi a piloto, né? Criei ela agora junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!